Coiabe Motora Peta sa cigare, naftu i dravu Grazam benzije našem poštru Kupi sam si motor, jezer u kubika Neka drti cura, gazdje musenj kura Gazi ga na glavu, pić im ja na bore Metite se startnik i raje spore Jurim jaka krok, da super kamim mohne Zelen se na atlo, da nam nekaj z bodo plohne Coiabe Motora 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 A gostaria de fazer uma expressão A gostaria de fazer uma expressão A gostaria de fazer uma expressão Para mais uma expressão, é muito bom A luta é como engel, opa é como rock Eu peguei com a ser um rock E da tokel no rock E hoje eu estou com um motor de paixão E todos me dizem que não beijam Agora é muito bom, não é muito bom E rock and roll Vamos lá em ser um e pelúga E eu vou fazer uma expressão Por um estígio, por um estígio Por um estígio, por um estígio Por um estígio A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL